Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas Que a paz de Jesus esteja com você, com toda a sua família e com o mundo inteiro É o que Deus quer nos desejar, oferecer a paz Nós estamos no nono dia, toca o sino e a corneta sacristão É o nono dia dos nós do cordão de São José E o nono dia da novena de São José Sim, a novena de São José Fechando hoje o nono dia Então hoje é o dia que você vai poder presentear alguém e dizer Eu rezei por você Eu rezei por você Isso é bom demais Receber um presente desse não tem preço Quero saudar a você nesta quarta-feira Mariana, Nossa Senhora Rogai por nós Santa Mãe querida, intercedei por nós Saúdo a você que acompanha pela rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país, em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos de YouTube Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos Vamos juntos Filhas amadas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Nossa Senhora Querida Mãe Hoje é quarta-feira E antes De nos debruçarmos sobre a palavra de Deus Nós queremos pedir o teu auxílio A tua ajuda Nossa Senhora Nossa Senhora do Carmo Mãe do Santo Escapulário E madrinha da obra evangelizar é preciso Nós estamos no mês De março Mas estamos na quaresma Por isso Nos leve a entender melhor a mensagem de teu filho Jesus Ajude-nos Mãe A aquilo que não entendermos Compreendermos Guardar no coração Hoje o evangelho nos fala Que Jesus disse aos judeus Se permanecer-lhes em minhas palavras Sereis verdadeiramente meus discípulos Se conhecer-lhes a verdade A verdade vos libertará Que lindo isso Que forte Se permanecer-lhes a permanecer-lhes a permanecer-lhes em mim Permanecer e estar todos os dias na palavra de Deus, como fez Nossa Senhora, como fez a Virgem Maria, mas Jesus continua e nos diz, a verdade vos libertará, sim, a verdade do Senhor nos libertará, a morte e ressurreição de Jesus nos libertou, é o que pedimos, Mãe, Nossa Senhora, ajude-nos a permanecer em Jesus, a ficar, a permanecer, a estar diariamente, continuamente, nas horas alegres, nas horas difíceis, nas horas das incompreensões e de modo particular com o terço na mão, porque o terço é uma arma contra Satanás, porque o terço é uma arma contra a tibieza, porque o terço é uma arma poderosa contra o inimigo, com o terço na mão, rezando, vivendo a Eucaristia, Santa Missa, vivendo como igreja, a verdade libertará, seremos livres, libertos. Nós te louvamos, ó Deus, por ter nos dado Nossa Senhora como exemplo, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos mais e mais conscientes da importância da oração em nossa vida e conscientes da importância da palavra de Deus em nossa vida e Nossa Senhora é sempre este modelo, é sempre este exemplo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, hoje é um dia muito especial, nós concluímos os nove dias, que interessante, né? Numa quarta-feira, podendo rezar e dizer, Jesus, Maria e José, minha família vossa é, Jesus, Maria e José, minha família vossa é, hoje é o dia que depois de celebrado o nono dia, se vai dar a alguém o cordão de São José, vai dizer, mandar por carta, vai entregar pessoalmente e dizer, eu rezei por você. Uma tradição antiga, que as mulheres grávidas usam para ter uma boa gestação, as mulheres que não conseguem o dom da gravidez, colocam na cintura para receberem a gravidez. Nós, eu, você, quem está desempregado, quem está precisando de uma casa, é a devoção do cordão de São José. É por isso que eu o tomei como protetor da obra evangelizária. Eu volto falando sobre isso. Voltamos já. Querido povo amado, eu quero agradecer ontem todos que estiveram na paróquia São José da Lagoa. Muito obrigado, Padre Monsenhor Omar Raposo, meu grande abraço a todos. Você quer ver o que foi ontem? Está no YouTube Padre Manzotti. Mas eu quero dizer, incentivar, que São José é o patrono da obra evangelizária, é preciso. Nós o escolhemos como patrono, Maria, Nossa Senhora do Carmo, como madrinha, intercessor São Pio. Mas São José, patrono, por isso, eu digo para você, que tal neste mês de março, você que já é associado, tomar uma decisão, eu não vou deixar de colaborar. Você, que ainda não é associado, se tornar um associado e dizer, eu vou fazer parte desta obra, esta obra evangelizar é preciso, ligue 41-321-6060, se você preferir 0800-410-6060, eu vou repetir, 0800-410-6060, torne-se um associado hoje, venha fazer parte da família, evangelizar é preciso. Você que acompanha pela TV, você que acompanha pelo rádio, são milhares de rádios espalhadas no Brasil, eu penso assim, se as pessoas que me ouvem se tornarem associada e cada associado doar um real, que seja, faria diferença. Claro que tem gente que doa mais, mas tem muita gente que não doa, porque quanto tempo você me conhece, quanto tempo você me escuta, quanto tempo você me vê pela televisão, tudo isso tem um custo. Nesse mês de São José, torne-se um associado, hoje o nono dia, 413221-6060, 0800-410-6060. Camila, que a paz de Jesus esteja com você. Padre, uma alegria falar com o Senhor. Deus abençoe, você fala de onde? Eu falo de Brasília, Distrito Federal. Meu abraço a Brasília, Distrito Federal. Como que você acompanha aí? Eu acompanho pela rádio Nova Aliança, 103.3. Muito bem. Diga lá, filha. Padre, vou tentar ser bem breve, contar um testemunho de uma cura da depressão. Eu conheci o seu programa há 10 anos atrás, através de uma colega de trabalho, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que eu sou de lá e moro, vai fazer 4 anos aqui, no Distrito Federal, em Brasília. e aí ela me apresentou, no momento que eu estava com a depressão, eu muito incrédula, eu confesso que eu não gostei de cara, de escutar o programa, sei o Senhor muito chato, muito sensível, mas aos poucos... Muito o quê? Muito chato, muito o quê? Eu achei muito objetivo, muito direto, né? Ah, entendi. É, desde na lata. E hoje, eu não posso ficar sem escutar o programa, eu estou associada... Que bênção. E aquelas palavras, ao longo daquele ano, com muita depressão, com muita angústia, com vontade até de me suicidar, eu dei três suicídios, mas eu consegui, padre, eu consegui me curar da depressão, eu tive um diagnóstico errado. Sério? Em 2016, o médico liberou, o psiquiatra liberou todas as medicações, eu parei de tomar, e em 2018, eu engravidei da minha segunda filha, e tive um episódio muito grande de um surto psicótico, né? Eu coloquei minha vida em risco, e dos meus familiares também, porque a gente, quando está surtado, a gente não pensa muito... É, no médio, no médio as consequências. E aí, o que eu quero falar, é que o senhor, uma frase que o senhor falou em um dos programas, e aquilo entrou como uma flecha no meu coração, foi dizer que o senhor cura, Jesus cura, mas ele cura através dos remédios também. Isso. E naquele momento que eu fui internado, Deus colocou um médico maravilhoso na minha vida, e me diagnosticou como um distúrbio bipolar. Eu sou uma pessoa bipolar. Sim. E hoje eu falo isso claramente, não tenho mais vergonha, não misturo bebida com o remédio, não escondo do meu marido, porque antes eu escondia do meu marido, eu parava de tomar, ah, eu estou boa, parava de tomar o remédio. Entendi. E aquilo, padre, me trazia um transtorno enorme. Claro, porque para, continua, para, continua, isso causa um efeito muito grande na pessoa, efeito nocivo. É como o médico fala, é químico, são reações químicas, né, nos neurotransmissores, e graças a Deus hoje eu tenho essa consciência de não confundir a medicação com bebida alcoólica, é joelho no chão, é oração, e assim, eu sou, eu bebo dessa fonte todos os dias do seu programa, é, isso para mim é um acalento, eu sou associada, é, com muito louvor, com muito orgulho. Louvado seja Deus. E hoje eu estou aqui para contar a história para aquelas pessoas que estão passando por depressão, que não parem sua medicação, o seu tratamento, vá ao seu médico regularmente, eu faço tratamento até hoje. Eu tenho meu psicólogo, eu tenho meu terapeuta, eu tenho meu psiquiatra, e hoje eu não brinco mais com a medicação. Se Jesus for de me curar um dia e eu não usar mais remédio, ótimo, mas hoje eu consigo ter uma vida associada, tá? Graças a Deus. Que bom, Camila. Louvado seja Deus e o seu testemunho, peço que ecoe, por quê? É essa consciência, eu preciso tomar remédio, isso é importante na minha vida, porque exatamente como você disse, eu enfrento, não escondo do meu marido, não escondo de ninguém, quer dizer, eu não preciso ter vergonha de que toma remédio, você precisa e pronto, não é, Camila? Isso, padre, e por vezes que eu brinquei com isso, não foi legal, as consequências foram catastróficas e isso traz um sofrimento enorme e hoje é o mal do século, é a depressão, tem padres com depressão, é artista com depressão, é gente comum com depressão, gente que tem muito dinheiro com depressão, então é um mal que a gente precisa combater, inclusive eu tenho três livros do senhor, um deles é a Batalha Espiritual, eu li sobre isso e está tudo interligado e quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê, quanto mais a gente lê a palavra também, o evangelho, a gente vê que está muito claro isso, né? Isso, então diga comigo, obrigado Jesus Obrigado Jesus pela graça recebida Pela graça recebida Graça recebida e eu tenho orado muito pelo senhor também, viu, padre? Obrigado, agradeço, preciso, viu, Camila? Amém, Que Deus abençoe, Camila, fica com Deus, você de Brasília, gente, toca o sinacorneta, sacristão, lá de Brasília, acompanha pela Nova Aliança MFM, Padre Antônio Xavier, Cardeal Arcebispo, Dom Paulo César Costa de Brasília, ela falava da depressão, eu digo, alma ferida, alma curada, é um tema que tocou meu coração, porque exatamente os pontos a serem refletidos, dentre tantas coisas, está lá, ó, a cura da depressão, que é o quinto capítulo, inclusive, tem o momento de oração, na página 57, depois de abordar sobre a depressão, explicando sobre a depressão, cura da depressão, capítulo 5, do novo livro, vem a oração, a oração final, que diz exatamente sobre a depressão, oração para superar a depressão, página 71, portanto, eu acredito nisso, acredito que na oração, na consciência, nós conseguimos superar os problemas, e dentre eles, como dizia a Camila, o mal do século, o mal da depressão, está aí, alma ferida, alma curada, eu vou para o intervalo, volto com a leitura orante, volte comigo, e me envia a teu espírito de luz, ô querido povo de Deus, nós vamos para a leitura orante, Salmo 26, você já se inscreveu no YouTube Padre Manzotti, e digo por quê, no YouTube Padre Manzotti, você tem muita coisa nova, e olha, nós estamos preparando novidades para você, estou ansioso por falar, mas a equipe pediu que eu esperasse um pouquinho, pelo menos, vai ser na virada do mês, o que nós temos de manhã, oração da manhã, já na madrugada, vai lá, se inscreve, se inscreve YouTube Padre Manzotti, oração da manhã, depois, nós temos o Evangelho do dia, depois, seguindo, o que você tem no YouTube, você tem o Experiência de Deus que sai às duas horas, por enquanto, aí tem novidade, vai ter novidade, seguindo, nós teremos, nós temos a leitura, o terço da Santa Echagas, ô padre, está perdendo, é que eu estou de cabeça, terço da Santa Echagas, depois, nós temos o Evangelho do dia, é assim, e tem novidade, vai lá, YouTube Padre Manzotti, inclusive, no YouTube, você viu como foi Divinópolis? Está lá, YouTube Padre Manzotti, quer saber como é que foi o Rio de Janeiro? YouTube Padre Manzotti, sempre lá, disponível para você. Filhos queridos, evangelizar é preciso, e eu quero dizer, tornar público, algo de grande alegria para todos nós, porque eu quero dizer que é mais uma concessão de TV, da TV Evangelizar, agora, Porto Seguro, Bahia, gente, a nova concessão da TV Evangelizar, uma conquista do associado, uma nova concessão da TV Evangelizar na cidade de Porto Seguro, é claro, uma concessão do Ministério das Comunicações, assim, que for instalada, eu aviso aqui no Experiência de Deus, qual é o canal? Agora, precisamos da sua ajuda para implantação do canal, por isso, é necessário a aquisição da torre e abrigo, transmissor, antena, slot e antena parabólica, a diocese de Eunápolis, Bahia, Bispo Diocesano, Dom José Edson Santana Oliveira. Toca a corneta, toca o sofá, toca o sino, nova concessão de TV Evangelizar, Porto Seguro, Bahia. Obrigado, querido associado, obrigado, Deus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Salmo 26. Oração de uma pessoa inocente. Palavra que exorda a você. Ó Senhor Deus, declara que eu estou inocente, pois eu faço o que é certo e confio inteiramente em ti. Examina-me. põe-me à prova, ó Senhor. Examina-me. Põe-me à prova, Senhor. Julga os meus desejos, os meus pensamentos. Julga. Senhor, o meu interior, os meus pensamentos, os meus desejos, pois o teu amor me guia e tua verdade sempre me orienta. Teu amor me guia. Tua verdade sempre me orienta. eu não ando na companhia de gente falsa. Eu não vivo com hipocrisia. Não me junto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. ando em volta ao teu altar, juntos, junto com os que te adoram, cantando o hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor, ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives. Senhor, eu amo a casa onde vives. É claro que aqui a pessoa está falando do templo. O templo de Jerusalém ou uma sinagoga que é como que uma capela. Mas nós falamos da igreja. eu amo a tua casa, Senhor. Adoro viver em tua casa, Senhor. O lugar onde está presente a tua glória. Senhor, eu sou inocente. Examina-me, ponha a prova. julga os meus desejos, meus pensamentos. Versículo 9, não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Eu quero saber de ti. diga isso pra você mesmo. Senhor, eu quero saber de ti. Eu quero aprender tuas verdades. Eu quero aprender teus ensinamentos. Senhor, eu me importo, a minha vida não tem sentido. sem tua palavra. É diferente, meus irmãos. As pessoas hoje não querem saber de Deus. Querem saber do TikTok. Querem saber dos joguinhos. Querem saber de novela. Querem saber de reality. Querem saber de conversa fiada. Deus é coisa dos véios. Deus é dos ultrapassados. Como se Deus gerasse naftalina. Por isso, é tão atual esse trecho. Eu quero saber de ti. Eu me importo com as tuas coisas. E você sabe que não ter desejo das coisas sagradas é um dos sinais de doença espiritual. Por exemplo, eu não quero na minha casa um crucifixo. Eu não quero na minha casa santo. é um sinal de que as coisas vão mal. Acredite. É sinal de doença espiritual. Não gosto que fale de novena. Não gosto de ouvir nada de padre. Não quero saber de igreja. Não quero saber de missa. Reforça o texto aqui. Eu quero saber de ti, Senhor. Livra-me do castigo que recebe os assassinos. aqueles que vivem fazendo mal e estão sempre prontos para receber suborno. Eu faço o que é certo. Tem compaixão de mim. Salva-me. Tem compaixão de mim, Senhor. Salva-me. Estou livre de todos os perigos nas reuniões de adoração. Eu louvarei a Deus, o Senhor. Filhos e filhas, este foi o Salmo 26, com a leitura orante Alexio Divina de hoje. Repita para terminar. Eu quero saber de ti. Eu quero saber das tuas coisas, Senhor. Eu volto já. Filhos queridos, povo amado de Deus, faltam dois dias. Fora especial, compromisso de amor. É, está chegando, dois dias, é sexta-feira, povo de Deus. É depois de amanhã, sexta-feira. Eu espero você a partir das 19 horas, às 7 horas da noite. Compromisso de amor, caridade, o milagre que cura o coração. É o momento que nós nos reunimos através de música, poesia, oração, intercessão. você está vendo algumas imagens do ano passado, que é o momento de refletir sobre a vida de Cristo. É sempre assim. Por isso que é sempre na sexta-feira que antecede a Semana Santa. sempre na sexta-feira que antecede a Semana Santa. Então, a gente se reúne, você em casa, faz pipoca, prepara um pé de moleque, prepara o arroz doce, você que está em casa, prepara uma canjê lá, o que você vai preparar. Já está aparecendo festa junina, né? Agora, fiquei pensando. É, alguns não estão comendo carne na sexta-feira, não importa. A questão não é essa. A questão é reunidos para refletir. E nós vamos refletir sobre algumas curas. E será o momento de arrecadar, arrecadar um gesto concreto de alimentos. Arrecadação de alimentos para milhares de famílias. Gente, é algo impressionante, a gente percebe no Brasil inteiro, para onde nós mandamos a alegria dos padres, a alegria das famílias que recebem o alimento. É verdade. Nós mandamos pontualmente para vários lugares do Brasil, para padres, paróquias, entidades, os alimentos que arrecadamos. Interessante que não é que a gente manda o alimento daqui. A pessoa doa, você faz a sua doação. A gente arrecada um montante. E aí, continua com as imagens lá. Continua com as imagens, meu filho? Não tira, não. Como montante. E aí, nós doamos. Só que é assim. Olha que legal. A equipe entra em contato com o mercado. E não é um mercado grande. Um mercado médio-porte. E compra no local os alimentos. Então, olha que forma de ajudar também o mercado local. Entrega na paróquia. Então, é o compromisso de amor. Você sabe que toda quaresma tem que ter um gesto concreto. Gesto concreto. E isso vai ser durante a live. O compromisso de amor. Eu evito usar a palavra live, que já está em desuso. Mas começou como uma live, em plena pandemia. Agora ficou como um gesto concreto. O compromisso de amor. Então, se você quiser doar já, CNPJ. Coloca lá, meu filho. 07-63-44-65-0001-43. Vou repetir de novo. 07-63-44-65-0001-43. Já faça a sua doação. Por favor. Está vendo o QR Code? Faça a sua doação. Faltam dois dias. Maria Lúcia. Que a paz de Jesus esteja com você. Maria Lúcia. Oi. Ô, padre. Sua benção, padre. Opa, olha. Foi salva pelo gongo. Que eu já ia derrubar nada. Eles iam cortar. Você está boa, Maria Lúcia? Eu agora estou, padre. Nossa, que emoção falar com o senhor. Você fala da onde? Eu estou falando de Cachoeiro do Itapemirim. Meu abraço a Cachoeiro do Itapemirim. Se acompanha como? Eu, pelo TV e pelo rádio. A de Alcesana. É, TV evangelizar. 44. Diga lá, minha filha. Pois não. Partilha, minha filha. Ah, padre. Eu quero contar uma bênção, um testemunho que aconteceu. Há quatro anos atrás, eu tive um câncer no reto, no final do intestino. Eu tive muito mal, eu tive à beira da morte. Mas quando eu estava no meu quarto, eu clamava por Deus, dia e noite, às horas das dores, das dores muito fortes. Eu olhava para cima, para o teto e falava com Deus, para ele me curar. Se ele quisesse me curar, ele me curar. E se ele não quisesse me curar, ele me preparasse e me levava. Me levava. Aí, eu sofri muito, passei pela rádio, radioterapia, quimioterapia. Sim. E depois eu fiz a cirurgia, fui fazer uma colonoscopia. Quando eu fiz a colonoscopia, o médico falou, o que aconteceu? Não tem nada mais. Amém, meu Deus. Não tem nem que pareça, você nem teve câncer. Aí, eu, padre. Deus seja louvado. Deus me curou. Ele me curou. Eu sei que foi Deus que me curou, porque eu não sei se era, eu estava delirando, mas quando eu clamava, eu vi a mão de Deus. Eu vi quando Deus estendeu a mão para mim. Acredito. Ele estendeu a mão. Eu senti ele na beira da minha cama. Eu falei, Deus, vem me curar. E ele me curou, padre. Eu estou muito feliz, estou muito feliz. Eu estou fazendo o tratamento ainda. Agora, esse mês passado, eu fui lá fazer a colonoscopia. dia 19, agora eu vou fazer a tomografia. Mas já sabendo, padre, que eu não tenho nada que encarou mesmo e não voltou. Claro. Então, diga comigo, Maria Lúcia. Diga comigo. Graça recebida? Graça recebida? Graça recebida? É graça testemunhada. Graça testemunhada. Calcino, sacristão. Calcino, sacristão. Tá bom. Ó glória. Quer deixar alguém em oração, querida? Eu quero oração. Eu quero oração. Minha família também, meus filhos, meus netos. Minha patroa, meu patrão. Você não quer deixar os nomes? Eu preciso dos nomes. Eu deixo o nome. É Pedro, Travager, Calizir, Unha dos Anjos. Tá. Os meus filhos, é Jonathan Matos, que se encontra preso. Meu Deus, vamos rezar. E o meu filho, Caçulo João Marcos, a minha filha, Andréia, que também está no mundo, e minha filha, Sabrina, que é uma benção. A minha nora, Ana Paula, minha nora, Thaís. Tá bom. E os meus netos, Matheus, Gabriel, Ana Júlia, Ana Lívia. Tá. E os meus filhos, meus quatro netos. Tá bom. Maria Lúcia, um prazer ter falado com você. Obrigado pelo seu testemunho. O prazer foi todo meu. Que Deus a abençoe e a proteja, hoje e sempre. Que não volte esta doença. E que Jesus das Santas Chagas sempre a acompanhe. Fique com Deus, Maria Lúcia, de Cachoeira, do Itapemirim, Espírito Santo. TV Evangelizar, canal aberto, 44.1, Diocesano FM, Padre Nildo, Mania FM, Letícia. Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo de Cachoeiro de Itapemirim. Escute esse testemunho. Sua benção, padre. Eu sou a Margarete da cidade de Nova Serrana, Minas Gerais. Pois bem. E quero deixar meus testemunhos e as graças alcançadas. Assim que eu casei, eu e meu marido conseguimos encontrar nosso carro, que é um presente de Deus. São muitas graças e bênçãos alcançadas. Mas neste ano de 2022, as bênçãos vieram em abundância. Fui batizada na igreja católica. Eu e meu marido, nós ganhamos aumento de salário. Ô, Deus. Nós conseguimos comprar nossa moto. Nós fomos premiados no sorteio e ganhamos R$ 100 mil, para Deus, nós trocamos nosso carro e compramos a nossa casa própria. E meu marido, que não era muito de minha igreja, graças a Deus, agora ele está indo na missa comigo. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Fica com Deus, padre. Tchau. Meu abraço, Margarete. Olha aí, gente. Providência divina, né? Eu não digo sorte. Providência divina. Meu abraço lá de Nova Serrana, Minas Gerais, 96 FM, Wagner Henrique, Dom José Carlos Souza Campos, da Diocese... Dom Giovanni, está desatualizado, da Diocese de Divinópolis. Eu estive lá, por isso que eu sei de cor salteado, meu filho. Semana passada, grande festa de Divinópolis. Eu vou obter o vale, eu volto já. Volte comigo. Filhos queridos, povo amado de Deus, hoje não tem rádio nem bispo, mas tem meu afilhado de batismo que faz aniversário hoje, Matheus Curione. E ele me manda mensagem, é padrinho, respeito muito grande, já, Deus quiser, logo, logo, casa. Então, Matheus Curione, Deus abençoe você, Deus o proteja e faça esse coração bom, cada vez melhor que você já tem. Padrinho sempre reza por você. É assim, eu tenho alguns afiliados, não tenho muitos, mas os que tem, eu rezo sempre. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar, ó gente, nós estamos com a ação São José Providenciai, e olha, é lindo você pensar assim, eu faço parte desta obra. Teve um Papa que disse assim, se você não pode sair e evangelizar, porque você tem outros afazeres, se você ajudar a obra e evangelizar é preciso, você se torna um colaborador missionário, um missionário evangelizador. Então você, ajude-nos, para que nós consigamos evangelizar. E você vai receber um mimo, vai receber este mimo. Nono dia da novena de São José. Queridos filhos e filhas, eu também gostaria de lembrar que é um motivo de grande alegria para mim fazer o compromisso de amor depois de amanhã. Mas eu preciso da sua ajuda. Às 19 horas, primeiro que você acompanhe pela TV, pelo rádio, pelo YouTube, e que você já comece a pensar em doar uma cesta básica. É uma forma de você colaborar. Você vai dizer, mas é caro. Veja lá. Veja no QR Code. Veja ali na doação do CNPJ. Você pode ajudar. Eu tenho certeza que pode. É o teu gesto concreto. Este QR Code já é referente ao compromisso de amor. Se prepare. Vai ser lindo. Com certeza com a sua participação. Filhos amados, povo querido de Deus, hoje nós vamos para o nono nó do cordão de São José. Padre, mas eu fiz sete e doei. Está feito. Hoje é o nono dia da novena. Vamos juntos? Reze o Pai Nosso comigo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, rogai por nós. São José, intercedei por nós. E escutando este hino de São José, eu queria que você já entrasse no momento de louvação. E agradecer, ó São José, eu te louvo e agradeço pelas graças recebidas. Oh, São José, por tantas graças junto à minha família. São José, pelas graças, a graça de um emprego. Obrigado. Pela minha casa. Obrigado. Pelo pão nosso de cada dia. Obrigado. Agradeça. Às vezes a gente esquece de agradecer. E São José era um homem que estava sempre intimamente ligado ao Senhor. Então, no seu coração, gratidão. Obrigado, Senhor, por estar comigo. Obrigado, Senhor, por me acompanhar. Obrigado, Senhor, por nunca me deixar sozinho. E ainda, nesse espírito de amor, vamos dizer, São José, a voz nosso amor, sede nosso, protetor, aumentai o nosso fervor. E vamos juntos, neste espírito, para o nono dia da novena, rezando. Ó glorioso São José, eu te louvo e te agradeço por estes nove dias de oração. Te louvo e agradeço por termos celebrado com um tamanho fervor. Ó São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde nosso auxílio nas dificuldades. Nas dificuldades em que nos achamos. São José, tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, que tenha uma solução favorável. Você está achando eu não recebi a graça? Ainda hoje, filho, é o nono dia. Você vai desistir antes da hora? Ainda hoje, é o nono dia. Vamos pedir. Não desista. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família. Protegei. Providenciai esta causa que pedimos agora. agora vem com intercessão. Vamos juntos, com força! Saúde física e psíquica. São José, providenciai. Emprego, São José, providenciai. Cura das feridas da alma, São José, providenciai. Harmonia na vida familiar, São José, providenciai. Restauração no matrimônio, São José, providenciai. providenciai. Solução na justiça, São José, providenciai. Amparo na velhice, São José, providenciai. O pão nosso de cada dia, São José, providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José, providenciai. Oremos! Deus, em vossa providência infinitamente sabe, escolheu São José para esposo da Virgem Maria. Concedem-nos que aquele que veneramos como protetor, mereçamos ter no céu como intercessor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoai a água, roupa dos enfermos, fotos de família, abençoai, santificai aqueles que mais precisam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. 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 Evangelizar é preciso.